Ah, socorro! Seu posto de socorro me mordendo! Ah! Uh, escapei! Meu Deus, agora eu vou mandar com o sinal de esversão com o tecido. Ok, né? O vídeo já começou com o momento na placérias. E eu nem percebi que o meu fulcinho tá meio deformado. Mas, enfim, agora eu vou gritar. Vamos lá, gente! Vamos migrando! A gente devagar, mas devagar você vai longe! Como que vamos? Uhul! Vamos lá! Ah, isso é muito lentidão! Meu Deus! E aí, galera! Se eu de novo eu tô seguindo aqui essas placérias... Tô vendo o que dá, né? Tô tentando caçar aqui, mas... É isso! Vamos lá! Oi! Eu sou aquela placéria no começo do vídeo! Eu tô muito debilitada! Uhul! Morri! Gente, por que eu tô andando nas quatro patas? Eu deveria andar nas duas, pois eu sou um posto sucos! Ai, olha lá! Uma carneça! E tá ainda tão meio veva! Só vou aproveitar, né? Tchau, tchau, carinha! Eu já tava morto antes, caramba! Ha! Delicioso! Muito bom! Hum! Muito bom! Muito bom! Delícias! Muito legal! Passa ajuda! É isso! Tchau! Pasa! contas! Tchau! Tchau!